Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas do Senhor, nós estamos durante esta semana meditando as dores de Nossa Senhora. E hoje nós vamos meditar a terceira dor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Maria Nossa Senhora venha estar conosco, ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Terceira dor de Nossa Senhora, a dor da perda do menino Jesus. Que as dores de Nossa Senhora toquem mesmo o nosso coração e nos ajudem a praticar o bem. Nessa terceira dor, nós vamos ver que Maria Nossa Senhora procurou Jesus por três dias. A perda do menino Jesus. Maria tinha consciência de que ele era o Messias prometido. Quando o encontrou no templo, no meio dos doutores, ao dizer-lhe que havia deixado sua mãe três dias em frissão, ele lhe respondeu, Eu vim ao mundo para cuidar dos interesses de meu Pai que está no céu. A esta resposta, domingo Jesus, Maria emudeceu e compreendeu que, sendo seu Filho, Homem e Deus, Aquele que salva, assim deveria proceder, Submetendo a sua vida a vontade de Deus, Que muitas vezes nos fere em proveito de nossos irmãos. Jesus deixou Maria por três dias angustiada para proveito da salvação. Aqui devemos contemplar as mães que choram ao verem os seus filhos generosos ouvirem o chamamento divino, Aprendendo com Maria a sacrificar o seu amor natural. Se seus filhos forem chamados para trabalhar na vinha do Senhor, Não abafem tão nobre aspiração como é a vocação religiosa. Mães e pais dedicados, ainda que o seu coração sangre de dor, Deixem seus filhos partirem, Deixem corresponder aos exígnios de Deus, Que usa com eles de tanta predileção. Pais que sofrem, Ofertem a Deus a dor da separação, Para que seus filhos, Que foram chamados, Possam ser, na realidade, Filhos de Deus, Bons filhos, Daquele que os chamou. Lembre-se, Que seus filhos a Deus pertencem, E não a vocês. Devem criá-los para servir e amar a Deus neste mundo, E um dia no céu, O louvaremos por toda a eternidade. Pobre daqueles, Que querem prender seus filhos, Abafando-lhes a vocação. Os pais que assim procedem, Podem levar seus filhos a perdição eterna, E ainda terão que dar conta a Deus no último dia. Porém, Protegendo suas vocações, Encaminhando-os para tão nobre fim, Que bela recompensa receberão esses pais abençoados. E vocês, Filhos prediletos, Chamados por Deus, Procedam como Jesus procedeu. Almas eleitas, Chamadas, E que sacrificam as afeições mais caras, E a sua própria vontade para servir a Deus. Grande, É a sua recompensa. Recompensa, Avante, Sejam generosas em tudo, E louvem a Deus, Por terem sido escolhidas, Para tão nobre fim. Vocês que choram, Pais, Irmãos, Fiquem alegres com aqueles que estão, Sendo chamados para servir. E você, Mãe, Pai, Que vê seu filho perdido, Perdido nas coisas do mundo. Agora peça a Nossa Senhora das Dores, Que venha te ajudar. Que Maria Santíssima, Rogue a Jesus por seus filhos. Você mãe que sofre, Você pai que sofre, Com medo de perder os seus filhos para o mundo. Agora entregue a Senhora das Dores, E ela saberá como entregar a Jesus. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. É a terceira dor de Nossa Senhora que nós meditamos hoje. É o projeto Evangelizar Nossa Missão, Rezando com você as dores de Maria. Amanhã, meditaremos a quarta dor de Nossa Senhora. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós.